E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, olha só que bonito isso aqui Ré bemol Depois você faz um Ré bemol com sétima aumentada Depois você faz um Ré bemol com sétima Depois você faz um Sol bemol Depois você faz um Sol bemol menor Olha como fica bonito Parece complicado, mas não é não, é mó boi Aí você pode acrescentar um pouquinho Da hora, né, mano? Bom, o negócio é o seguinte Como vocês estão ligados, de vez em quando eu peço pra vocês aí Pra vocês deixar o link de algum corte que vocês querem que eu faça a resenha aí Que vocês querem que eu faça a resenha Vamos falar o português bonitinho, certo? Eis que aqui eu deixei um post aqui na comunidade, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui Porque ontem eu subi um vídeo lá, eu tirando um game com a Cat, tá ligado? E tá aqui, ó E aí eu postei aqui na comunidade, né? E o mano deixou aqui uma mensagem aqui, ó Se liga, ó Cadê? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui O nome dele é aqui, ó Ele aqui tá... ele não tem nome Ele é o 1593 Ele botou Salve, negão Não sei se é um bom corte de podcast Mas tem um pra tu reagir, ó É do Gabriel Monteiro com o Xandão Gustavo Lázaro e Gerson Albuquerque Eu só conheço aqui só o... O Gabriel Monteiro e o Gustavo Lázaro O Xandão eu não sei quem é E o Gerson Albuquerque também não É mais ou menos nesse tempo 1.6... 1.7 minutos Tem mais pra frente outro corte sobre escola pública Vamos ver se é legal mesmo Já até deixei no jeito aqui Vamos botar pra rodar Dentro da casa dele Continua assim, continua assim Que... Pra mim isso daí é muito claro Eu acho que as pessoas... Peraí, Xandão eu tô ligado Xandão é o grandão lá que... Foi no flow e o pessoal começou a zoar ele Por causa do negócio da terra plana, né? Vamos ver Tá vindo numa época terrível do mundo Porque ninguém para pra raciocinar mais sobre nada, entendeu? Não, pronto, parou Aqui eu já concordo com ele Aqui eu já tô puto com o mundo por causa disso Qualquer pessoa chega e vomita qualquer coisa pra você A pessoa aceita isso e acabou A pessoa não tem mais... Não tem opinião Reflexão, não consegue refletir sobre as coisas Não tem As outras pessoas refletem por ela Isso Exatamente Então tipo assim, o cara critica a polícia Gente, que há corrupção na polícia, não há a menor dúvida Mas o que as pessoas precisam entender é o seguinte Não é na polícia que começa isso A gente vive num país completamente desordenado Começa no topo da pirâmide o negócio É lá na cadeira do presidente A decisão que o cara deixa de tomar na presidência a favor da sociedade Quando ele age negativamente a favor da sociedade Isso se desencadeia, cria um efeito dominó E vai se estendendo pras outras camadas Esse é um jeito simplificado de falar Mas ele tem razão no que ele tá falando Ele simplificou Porque na verdade o presidente do Brasil não é um ditador A gente vive sob um regime de presidencialismo O que significa isso, Negão? Significa que é o seguinte Você tem o presidente Você tem o senado Você tem a câmara Dos deputados O congresso Aliás, o congresso engloba tudo Mas você teria o presidente, o senado E os deputados, certo? Então, por exemplo O presidente quer fazer uma lei A Ele precisa do crivo dos deputados Pra depois passar pelo senado E se passar ele só sanciona A mesma coisa é um deputado Se um deputado quiser criar uma lei tal Tá ligado? O deputado cria Ele joga pro presidente dos deputados lá O presidente passa pra votação Se passar pela votação dos deputados Vai pro senado Se passar pelo senado Vai pro presidente O presidente diz que sim ou que não Se o presidente disser que não Volta pra câmara dos deputados de novo E aí se eles disserem que sim Tá valendo Tá ligado? Mas o que ele disse tem razão Ele só simplificou Mas tem razão isso daí A polícia é afetada Cria-se essa situação de População contra a polícia Um detestando o outro O outro odiando o outro Por quê? Por conta de desordem Isso é desordem governamental A polícia não deveria ser corrupta Não deveria existir Na verdade Ah, peraí Favela Num país como o Brasil É uma vergonha existir favela Tá Vamos lá Eu não acho uma vergonha No Brasil existir favela Eu acho vergonha existir favela Nos moldes que era a favela antigamente Pra quem não pegou essa época Você que nasceu já na favela Já com a casinha já Dois, três cômodos Dentro da quebrada Tá ligado? Houve um tempo que a favela Era literalmente o que hoje É uma invasão Pra quem já viu o que é uma invasão Tipo assim, tem um terreno O baldio lava e o pessoal invade E começa a montar os barracos Teve um tempo em que a favela Era literalmente aquilo Que é os barracos feitos De madeira mesmo Tipo assim, madeira Sem chão Tá ligado? Sem chão batido O que é chão batido legal? É o chão normal que você literalmente bate Pra ele não ficar levantando poeira Tá ligado? Você bate o chão É o chão batido Entendeu? Então tipo Eu não sou contra a existência da favela Eu sou contra o descaso Desordem que existe isso É desordem governamental É desordem cultural É muitas desordens que tem Ou seja, o que eu posso tirar de conclusão disso? Isso é proposital? Com certeza Com certeza Do meu ponto de vista Isso é proposital Do meu também Porque aqui no nosso país Esse papo de que o Brasil Não tem condições pra virar o jogo É mentira O Brasil tem condições sim É o país mais rico do mundo Em todos os sentidos Exato E poderia ser um país totalmente desenvolvido E dar exemplo Dá impressão que o vídeo tá acelerado Mas não tá, mano Eles falam rápido assim mesmo Ele tá empolgadão Eu concordo muito com o que ele falou aqui Por isso que eu digo Todas essas coisas são criadas hoje em dia Polícia versus traficante Polícia versus população Polícia versus isso Um falando mal do outro E isso é só uma consequência De uma desordem generalizada Que começa no topo É lá que tá o problema E eu não vejo ninguém Perdendo tempo Debatendo essas questões E isso sim vai fazer mudar a sociedade E nem vai ver Sabe por que nem vai ver? Porque é interessante Mano Eu já falei isso outro dia Eu tava falando isso pros meus filhos Eu já falei isso no meu outro canal Aqui eu não falo muito Porque eu não curto falar de política Mas imagina que você fosse político Imagina que você se candidatou Vai, o cargo mais baixo da política Hoje é o vereador Certo? Aqui em São Paulo Um vereador, se eu não me engano Ele tira 27 pau Tá ligado? 27 conto Ele tem direito Acho que a 10 assessores Ele tem verbo Ele tem carro Ele tem segurança Não, se eu não me engano Ele tem que escolher entre o segurança E o motorista Mas tem auxílio isso Auxílio aquilo Gasolina, terno, moradia Tem um monte de coisa Mano Então o que que você quer Se você fosse político Se põe no lugar do político É sempre essa conta Que eu faço com as pessoas Se põe no lugar do político Você ia mesmo Querer ter uma sociedade pensante Que ia começar a te cobrar Se você tá fazendo bem O seu trabalho ou não Então eu também concordo Com o Super Xandão E acho que os caras Tão fazendo de propósito mesmo Mas você acha que as pessoas Têm interesse nessas questões? Com certeza não Mas isso aí que você falou É interessante A cultura que entra no meio agora Exato A cultura que entra E pior As pessoas não querem Gustavo Lázaro tá precisando Tomar um sol, hein mano O bicho tá branco Que nem um vampiro Querem discutir sobre isso E pior ainda Elas não tem motivação pra isso Não tem motivação Cara, você cresce Você vai pra escola Sinceramente Eu fui de escola pública De verdade Se você depender da escola Hoje em dia Pra ser um ser pensante Você tá ferrado O cara que discute isso Hoje é cancelado Exato Eu estudei numa escola Que já chegou a ser considerada A pior do estado Que isso A escola, tipo Eu tive professores incríveis No meio da trajetória O professor também Ele é só Cara, quem olha pra escola E culpa o professor É a mesma situação da polícia Meu Deus Quantas vezes eu já não falei isso Puta que é o pariu Quantas vezes Quantas vezes eu já não dei Essa mesma ideia Que ele tá dando, mano Não adianta Sentar a madeira No professor É a mesma coisa Você ir no hospital, mano E tá demorando o atendimento Você sentar a madeira No médico, velho Porque as vezes o médico Tá lá 12 horas E tem 40 pessoas Na sua frente Só tem ele pra atender É o sistema inteiro, velho O sistema Os caras já fazem de propósito Professor, o diretor Não é culpado É o modelo educacional Que não presta É Entendeu? O professor Ele ganha mal Ele vai dar aula Sem vontade Porque ele já sabe Que vai ter que lidar com aluno Sem educação Ganhando mal Ele não tem motivação Nenhuma pra ensinar O aluno maltrata o professor O professor maltrata o aluno Ambos ficam em depressão O diretor também Não tem condição de fazer nada E fica isso eternamente Então Com o sistema educacional Sendo péssimo Você não vai ter vontade De questionar nada Você vai ser um vegetal É verdade Tá aprendendo, Gerson? Tô Pega o ordem Pra mim, pai O meu dedo tá daquele jeito aqui Meu Deus do céu Cortou um assunto tão bom, mano Pra isso Coitado, cara Papel higiênico Alguma coisa Cara, deixa eu te explicar Ai, tenha santa paciência Deixa eu te explicar A situação do Gerson Vai, pai, pode jogar Ô, Gabriel Aí tu me quebrou as pernas Cortou um assunto tão da hora, mano Tava falando umas paradas Tão firmezas Eu concordo pra caralho Com o Xandão, tá ligado? Eu não entendi por que Que, mano Esse Xandão ele começou E depois sumiu E depois foi no Flow Aí falaram do bagulho De terra plana E transformaram o maluco Num bocota, ligado? Puta ideia da hora Que ele acabou de dar Aí, mano É desse jeito que acontece, irmão É desse jeito O sistema faz literalmente isso Eu só não concordo com ele Na parte da favela Eu não acho ruim a favela Eu gosto dos bairros O que eu fico puto É com o descaso Tá ligado? O descaso O descaso de você ir num hospital público E demorar, tipo, três horas Pra ser atendido Numa consulta Que vai demorar cinco minutos Então não faz o menor sentido Essa conta Tá ligado? O que eu fico puto É de você ter uma escola Onde os professores Já chegam motivados Doutrinados Doutrinados e desmotivados Tá ligado? O professor tá desmotivado Doutrinado Entendeu? Já tá puto Com alunos que são péssimos Alunos que estão tirando A educação De dentro da casa Das pessoas Tá ligado? Tipo assim Não tão tirando Na verdade tá rolando Uma certa preguiça Dos pais também Tá ligado? Porque o pessoal vem com esse papo De Ah, eu trabalho pra caralho Não sei o que Mas assim, nego Eu trabalho pra porra também, mano E aí de um filho meu Se levantar a voz Pra um professor Tá ligado? Minha mãe trabalhava Muito mais Do que o que eu trabalho hoje E aí de mim Se levantasse a voz Pra um professor Entendeu? O que eu fico puto É com o descaso É com o esgoto a céu aberto Tá ligado? Que tipo assim Por exemplo Outro dia eu dei uma entrevista Lá em Alphaville, mano Tá ligado? Fui numa mansão Da entrevista Lá em Alphaville Logo logo Vai até aparecer no YouTube É que eu não fico Falando antes da hora Lá pro Talk Churras Lá do Ai caralho Minha memória tá foda agora, mano Do mano lá Da Jovem Pan Tá ligado? E aí o que que acontece, mano? Quando eu cheguei em Alphaville Que eu olhei aquilo Falei Meu Deus, mano O quanto Ali você tem Um tapa na cara Do quanto o Brasil é desigual Tá ligado? Quando você chega num lugar Como Alphaville Porque assim Jardins Você vê que é diferente Mas você não tem Essa noção de desigualdade Te juro, mano Jardins Murumbi Chacaraclabim Paulo Matias Agora eu lembrei Paulo Matias Mas quando eu pisei Em Alphaville Que o Paulo mora em Alphaville Quando eu pisei em Alphaville Você entra em Alphaville E o ar é diferente Aliado? E eu olhei Ali eu tive a real noção Do quanto o Brasil é desigual Por quê? Porque o cara Aí você fala assim Mas negão Mas nos jardins No Murumbi Tá cheio de mansão E tal As mansãozonas Pois é, irmão Mas as mansões ali Elas tem um murão gigante As mansões Parecem presídios Porque elas tem um murão Elas tem aquela cerca Em Alphaville As casas não tem cerca Tá ligado? Imagina o que é você Entrar numa rua Cheia de mansão E não ter cerca Tá ligado? Não ter um murão Que não deixa você ver Dentro da casa Lá Exatamente o contrário Ali Ali eu vi o quanto é desigual Ali eu vi um novo nível De boizice Tá ligado? E quem faz com que Tenha essa desigualdade Tão grande? Os políticos Eles não querem Uma população pensante E hoje em dia Eles conseguiram um bagulho Que é mais foda Que é assim Eles tem uma elite burra Entendeu? Eles tem uma elite Que caga pra essas coisas também Que é o pessoal Que eu critico tanto Que é o pessoal do Vivo Suiz Tá tomando vacina agora Mas nunca foi num hospital público Tá ligado? E se não tivesse dando vacina Em hospital só Se já tivesse dando vacina Em hospital particular Provavelmente essa galera Estaria tomando lá Você acha mesmo que eles iriam No Ama? Tá ligado? Numa UPA Tomar vacina? Bom, gostei pra caralho aí Do que o Super Xandão falou Eu acho que a internet Também é cruel Porque pra mim Nos meus ouvidos Chegava que esse cara Era o maior bocó E eu vi que ele foi Inteligente pra caralho aí Gabriel Monteiro vacilou Podia ter continuado Essa ideia que tava da hora Parou pra falar Do maninho esquisito lá Mas tá valendo, né mano Também não pode ser Só coisa séria Tem que dar risada No podcast também Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa aí nos comentários Algum corte aí Que você falou Puta, eu queria ver O que o Negão Pensa sobre isso daí Fechou? É nóis